Música Passando pra atualizar vocês, segunda-feira 29 de agosto O que que já foi feito aqui? Aumentaram Vou colocar um ralo aqui Eu não sei se é o meu ralo que já tava Era mais aqui pro meio Acredito que o próximo passo vai ser quebrar ali O problema é que Minha máquina de lavar Tá aqui Que dia que eles vão vir quebrar Sexta, bem provável Mas é isso Nós estamos indo com muita calma Porque a pressa Ela é inimiga da perfeição Seguinte Tô até triste Vamos trocar de moto Eu esqueci de filmar pra vocês Nós fomos É... Numa loja Meu Deus O que você tá fazendo? Aí, aqui tá certo A câmera até me perdeu Aí, de largada linda? Não sei Nós fomos comprar um vaso sanitário Nós fomos comprar um vaso sanitário É... Eles tem compartimento Compartimento de cheirinho Meu Deus O que ele tá fazendo? Pedra de banheiro Eu não sei o que essa câmera tá filmando Tá filmando tudo menos eu É verdade E aí, aqui não tem nada dessas frescuras Nada E quando eu falo nada das frescuras É nada mesmo Não tem nada das frescuras Que mixu bicho linda Mas lá Compra aquela ali pra mim E aí eu descobri Que os vasos sanitários Agora Eles são gourmet Eles não chegam a ser Tão legal Quanto no Japão Né? O que? Os vasos sanitários Não sei como é no Japão No Jap... Eu vou pôr aqui um vaso do Japão Sai água quente Esquenta a bunda Entendeu? É super legal Só que eles custam tão caros Como se eles tivessem tudo isso Enfim Comprei um vaso simples Um vaso sanitário Sem muita coisa Acho que todos eram assim Acho que nem a tampa desse Sozinha Né? Pra não fazer pá De madrugada Te assustar Coloca um silicone E foi um rim É isso Pobre é uma coisa triste Talvez a hora que eu chegar hoje Eu filme pra vocês Como que tá lá no fundo Que eu não... Acho que hoje não é um bom dia Tem goteiro Tá dando tudo certo Já estamos em outro dia Vamos lá Vou mostrar pra vocês Como que vocês... Como que tá... Não tá muito diferente de tudo que vocês já viram, tá? Vou virar Acho que a diferença é que subiu mais ou menos essa parede aqui O banheiro O banheiro O resto eu acredito que vocês já tenham visto Telhado Telhado aqui pra vocês Aí a gente pode dar uma volta aqui Vocês vão ver Que nós tiramos o beiral todo Já tá tudo com rufo Com calha Aí aqui nesse buraco Aqui na verdade Vão ser Duas Ele cortou pra fazer uma Não sei o que ele entendeu Mas são duas Duas luzes aqui Teremos duas luzes aqui também E duas luzes aqui também Né? A gente pode ver que realmente ele entendeu errado São duas Ele tava colocando uma lá em cima E é isso É... Fazer esse rolê todo aqui não é... Não é uma tarefa fácil Né? Nós estamos aqui desde Agosto E... Já estamos em outubro Mas como eu sabia que seriam Aos poucos Né? Então acredito que a primeira coisa que eu falei pra vocês aqui Foi que realmente ia Dar uma demorada E realmente tá dando É assim mesmo Vai ser assim mesmo Nós não temos dias Pra eles virem aqui Porque Tem que prender os cachorros e tal E aí A gente tem que tá aqui Né? Dá pra deixar o cachorro preso O dia inteiro dentro de um quarto Sem que você esteja aqui Dando continuidade aqui então Essa semana Deu uma aceleradinha Não é que deu uma aceleradinha Na verdade O que que acontece Ergueram um trem Que aí parece que deu uma acelerada Vamos ver Tcharam! Isso daqui é o nosso balcão Então basicamente Churrasqueira Pia Geladeira Aí nesse balcão aqui Vai ter a pia E um armário Embaixo Né? Curaram mais aqui Porque nós decidimos trazer A pia pra essa Pra essa ilha Na verdade né? Não é bem um balcão É uma ilha O que mais que mudou? É Subiram o banheiro Eu não sei se a última vez Que eu filmei pra vocês Já estava assim Cocô de gato ali Precisa pegar E é isso Tá chovendo Que pra gente é bom Porque por exemplo Nós já reparamos Que tem um lugar aqui Que Está molhando Então Já dá pra corrigir Alguns possíveis erros Sem que tenha Já Feito um forro aqui E que estejam com as coisas Né? Mas é isso Tudo muito bagunçado Vou tentar filmar mais Pra vocês Essa vez Que eles estão aqui É Enfim Eu vou filmar Não sei Talvez a Érica Né? Que vai estar aqui De fato Esse tempo todo Que eles estiverem aqui Já foram Dois dias Nós estamos em outubro Hoje é dia das crianças Eu acredito que o vídeo De hoje Seja isso É Nem sei quanto tempo Tem aí Talvez Tenha dado mais De um vídeo Já E eu não sei Mas é isso Se você ainda não é um inscrito Aqui no canal Se inscreva Deixe seu like Deixe um comentário Beleza? É nóis Meio Deixe seu like Deixe seu like E você Deixe seu like Deixe seu like